Olá, tudo bem? Está no ar o Orofino em Campo, o programa da Orofino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. O nosso estúdio está sendo reformado, em breve a gente vai estar de carinha nova, mas enquanto isso, daqui da minha casa, eu continuo compartilhando muitas soluções e protocolos com você que busca uma maior produtividade. E a gente começa essa edição com um bate-papo com o consultor técnico da Orofino. Toda segundona a gente conversa, tem uma prosa boa. Vamos ver a de hoje? Hoje, Orofino em Campo tem a honra de receber o consultor técnico da empresa na região do Alto Paranaíba, Minas Gerais, Rafael Meirelles. Rafael, obrigada pela sua presença aqui para compartilhar um pouquinho do seu trabalho a campo, viu? Olá pessoal, meu nome é Rafael Meirelles, eu sou médico veterinário, consultor técnico da Orofino, aqui na região de São Gotardo, na MG1 da Orofino. Agradeço o convite, Juliana, para estar participando aqui com vocês. Muito bem, Rafa, você está gravando essa entrevista de onde, exatamente? Juliana, eu estou gravando aqui diretamente de São Gotardo, aqui no Alto Paranaíba. E o que você tem para contar dessa região que eu sei que é uma das mais tecnificadas do Brasil? Ô Ju, essa região, assim, ela vem se destacando muito através de novas tecnologias que as fazendas vêm absorvendo. E a Orofino, como pensa muito nesse mercado de tecnologias, vem entrando bem nessa região aí com algumas plataformas de trabalho, dentre elas o Examina Nutri, que a gente já fez até algumas reportagens aqui na região de algumas fazendas, falando do benefício da utilização do inoculante, utilização da barreira de oxigênio. E, assim, eu quero estar contando para vocês, assim, um pouco de como é feito esse trabalho e como esse trabalho vem, assim, melhorando a qualidade de desfilagem de algumas fazendas aqui na região. Perfeito, Rafa. Inclusive, é muito importante a gente reforçar que o objetivo da Orofino é levar maior produtividade, né, para as fazendas. E uma das ferramentas é o Examina Nutri, que você comentou agora. Então, é uma plataforma, né, onde que vocês vão analisar a qualidade do volumoso produzido pelas fazendas, pela silagem, e com estratégias que podem ser adotadas. Mas agora, conta para a gente, né, como que é o seu trabalho na fazenda? Você vai avaliar a primeira silagem? Como que é o processo? Então, Ju, o processo da plataforma Examina Nutri, assim, a fazenda, ela tem o interesse de estar usando essa tecnologia. Como que ela é feita? A gente vai na fazenda, vê a silagem da safra passada, faz toda uma avaliação com relatórios para os técnicos, para a fazenda. Dentre essas avaliações, está densidade, de granulometria, processamento de grãos, pH, dimensionamento de silo. Aí, depois que a gente faz todas essas análises, gera esse relatório de uma plataforma que o Orofino também desenvolveu, para ficar sempre relatórios padrões, para a gente poder até avaliar uma fazenda com a outra. A gente apresenta esse relatório para a fazenda e coloca os pontos de melhorias. Vamos supor, a compactação na próxima safra, a gente tem que melhorar, melhorar a vedação, utilização de um determinado inoculante. O Orofino tem, são dois que a gente pode estar trabalhando, de acordo com a estratégia da fazenda. A partir desse momento aí, na próxima safra, a gente consegue estar combinando com a fazenda, de estar fazendo um acompanhamento antes, durante e depois do processamento. Tem fazendas parceiras aqui, que eu acompanho desde o momento que é ligado à automotriz, que a gente já faz a peneira de panestate, para ver granulometria, partículas, a quebra dos grãos, acompanha todo o processo da encilagem até a vedação. E essa vedação, as fazendas hoje estão fazendo com a associação da nossa barreira de oxigênio, que é a Silicil. Tem resultados espetaculares aqui na região, com a Silicil, associadas aos nossos inoculantes, independente da estratégia da fazenda, principalmente de acordo com a matéria seca. A gente indica estar usando o Silosolv MC ou o Silosolv AS. Vai muito de como é o manejo da fazenda. Então, assim, o Orofino tem todo esse diferencial de poder falar de certos produtos de acordo com a fazenda. Então, assim, a gente consegue enquadrar bem na fazenda. É muito importante a gente reforçar, para quem está assistindo a essa entrevista, que esse trabalho que o Rafael faz na região do Alto Paranaíba, a gente tem outros consultores que também são muito bem preparados e qualificados aí pelo Brasil, para também fazer esse acompanhamento. Estamos em época de safra, né? Propício para poder fazer a produção de silagem, já começar os preparativos. Então, procure sempre um consultor da Orofino, assim como o Rafael, para orientar qual que é o melhor inoculante, o momento de fazer a vedação, enfim, tudo para que você não tenha perdas com o volumoso. Isso é muito importante, porque, inclusive, quando eu fui acompanhar o Rafael nas fazendas, né? Com o Orofino em Campo, a gente visitou uma que eu me lembro bem, que é a Chapadão das Guaritas, que adotou o Examinanutri e está tendo bons índices ali de qualidade em silagem e não está perdendo mais nada, né, Rafa? Isso é muito bom. É isso aí, Ju. E, assim, já fazer um bom planejamento para a safra do ano que vem, que, assim, como os preços de insumos estão muito altos, os preços de commodities, farelo de soja, o próprio milho mesmo, assim, o produtor tem que tentar ter uma perca zero. Então, assim, ter uma melhor conservação para ele tirar o amido da própria silagem sem ele precisar trazer esse amido de fora. E a parte de compras da silagem de quem está precisando vai ser, assim, uma parte que vai diferenciar o produtor. Então, assim, tendo uma silagem de qualidade, tendo uma conservação boa, o produtor tem tudo para poder passar bem o ano, né? Lembrando, assim, o processo de silagem, ele sendo bem feito, é um processo que demora lá cinco dias, sete dias, dependendo da área que for fazer essa silagem. Então, assim, se manter ela bem feita, seguir todas as ordens de compactação, granulometria, o produtor vai ter um ótimo material, mas qualquer falha ali que ele tiver, ele vai ter que consumir essa silagem durante, vamos pular, seis meses, um ano. Então, assim, ele vai ter que conviver com esse problema. Então, assim, a gente evitando de ter problema no processo, o resultado é excelente. Perfeito. Eu sei que tua agenda está aí um pouco apertada, né? Muitas fazendas para visitar, mas caso tenha algum produtor da região assistindo, quiser entrar em contato, você está disponível, Rafa? É isso aí, Ju. Qualquer produtor aqui do Alto Paranaímo, aqui da região de São Gotardo, as áreas que eu atuo aqui, eu me coloco totalmente à disposição aí de vocês, tanto para esse processo de silagem, qualquer outro processo que o Orofino possa estar ajudando. Rafael, parabéns pelo seu trabalho, por levar a marca Orofino aí para os produtores e principalmente contribuir, né, para a produção do nosso agronegócio. Não vou tomar mais seu tempo, porque eu sei que o seu dia está apenas começando, a agenda está bem apertada, tem muita fazenda para visitar. Obrigada, viu? Obrigado, Ju. Eu que agradeço e precisando, estou à disposição. Oi, pessoal. Eu sou a Bruna Gomes, do Departamento Técnico, e eu vou trazer essa semana aqui para vocês cinco motivos de utilização do Hidrate Fresh, nosso hidratante energético para vacas no período de transição do pré-parto até o pós-parto imediato. A primeira razão de uso seria que o hidratante é efervescente, então ele é muito fácil de diluir, não precisa esquentar a água e ele dilui rapidamente a temperatura ambiente. Os bovinos europeus são os que mais sofrem com as infestações com carrapatos. O controle deve ser estratégico e integrado em todas as estações do ano, prevenindo as altas infestações para aumentar a produtividade. O Colosso XC30 da Orofino é a única formulação do mercado com fêntio, clorpirifós 30% e cipermetrina. O produto tem indicação em bula para banhos de imersão e também pode ser usado na pulverização. Eficiência e segurança comprovadas em mais de 350 estudos clínicos em banheiros de imersão no Rio Grande do Sul. Com a segurança do seu rebanho não se brinca, não é verdade? Não troque o certo pelo duvidoso. Use Colosso FC30. Orofino em Campo está de volta. Lembra que no primeiro bloco eu conversei com o Rafael Meirelles que mostrou, contou para a gente como funciona o programa Examina Nutri? Bom, agora a gente vai ver esse programa na prática numa fazenda que eu visitei no Alco Paranaíba. A fazenda Chapadão das Guaritas, parceira da Orofino Saúde Animal no Alto Paranaíba, se prepara para ser uma propriedade modelo para Minas Gerais e para todo o Brasil. É uma fazenda que já está chegando ao seu objetivo, que são de 10 mil litros. investe muito em tecnologia, tanto assim na parte de tecnologia de ordenhas, genética do animal. Hoje já é uma fazenda quase autossuficiente para a energia fotovoltaica. Assim, tem tudo para ser uma fazenda modelo, tanto na região quanto no Brasil. Com média diária de 8 mil litros produzidos, a meta da fazenda localizada em São Gotardo, do Minas Gerais, é chegar a 10 mil no sistema autossustentável. Hoje nós estamos com a fotovoltaica e futuramente também, a gente em breve, a gente também quer fazer o biodigestor, para ser o máximo possível autossustentável. A ordem é feita três vezes ao dia. As prioridades para o rendimento nesse trabalho são a sanidade e o bem-estar animal. A gente tem um protocolo todo de sanidade, já faz todas as doenças, fizemos exames de todos os animais. E de conforto e bem-estar, a gente tem o barracão com composto e a gente cuida com o estresse térmico delas. Elas tomam banho três até quatro meses por dia. Com animais criados no sistema compost barn, a fazenda ainda quer trabalhar com a venda de genética e se prepara para a produção do leite A2-A2, aquele que só possui a beta caseína. Nós temos em torno de 300 animais dentro do composto. Dentro desses 300 animais, nós temos em torno de 30% dos animais já feitos A2-A2. E nossa genética, buscamos sempre inseminar com animais A2 para continuar essa genética de A2. Com tecnologia, respeito pelos animais e pelo meio ambiente, a fazenda Chapadão das Guaritas começa a escrever a história dela na pecuária leiteira, com as ferramentas necessárias para uma alta produtividade na busca pelo alimento de qualidade para a mesa do consumidor. E agora tem o time de atendimento ao cliente compartilhando as dúvidas que chegaram pelos nossos canais. Vamos ver a de hoje? Oi Ju, oi pessoal que está assistindo o Orofino em Campo. Vim aqui compartilhar uma dúvida que chegou nos nossos canais de atendimento. E a dúvida é a seguinte, o cliente quer saber qual a solução do Orofino para o controle de parasitas internos e externos na entrada do confinamento. A nossa dica é utilizar o Evol, que é o nosso Indectocida, e o nosso Ectoparasiticida é o Colossopuron. Dessa forma, os animais vão ficar protegidos tanto dos parasitas internos quanto externos. E tem muito produtor, muito pecuarista, veterinário pelo Brasil, que usa e recomenda as nossas soluções. Meu nome é Rabib Ventura, sou médico veterinário e trabalho aqui com a pecuária de leite na região do Triângulo Mineiro há 12 anos. Desde o início, eu sou parceiro do Orofino, sempre recomendando e utilizando os produtos, principalmente na parte reprodutiva. O técnico Fernando Teixeira, sempre trazendo para a gente novidades, inovações, e a gente tem tido excelentes resultados com a aplicação de sincrogest na parte reprodutiva. Então, está dando certo e eu uso e recomendo. Esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela é o canal direto que você tem com o nosso time, viu? Pode fazer perguntas e enviar sugestões de temas. A gente vai ficando por aqui, obrigada pela sua companhia, amanhã tem mais! Tchau!